Rogério Galvão aqui, site Único Dono no Ar, nós vamos dar uma dica aqui para você que está aí na pandemia, um item muito importante é dar uma olhada aí no filtro de cabine, o filtro de ar-condicionado. Estamos aqui com um dos carros mais vendidos do Brasil, o Creta, Hyundai Creta, e você pode fazer isso em casa, pelo menos para verificar o estado do filtro do ar-condicionado. O filtro de ar-condicionado, ele purifica exatamente a questão de fungos, de bactérias que entram dentro do habitáculo do veículo. Então é importante você dar uma olhada aí no seu carro para ver como é que está. E aí você pode perguntar, como que eu acesso esse filtro de ar-condicionado? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá? Aí você vem aqui dentro do porta-luvas, você vai apertar essa parte, dá uma aproximadinha aqui, você puxa aqui de lado, ele desencaixa o lado de cá, é tudo plástico, ele desencaixa os dois lados, dá uma forçadinha, o porta-luvas vai descer. Você pode até desencaixar ele ou deixar ele assim mesmo. Aí aqui dentro, dá um look aqui dentro, está dando para ver? Aí você vem aqui desse lado, você tem o lado esquerdo e o lado direito, do lado direito ele tem um encaixezinho, você pega a parte de cima e de baixo, puxa, e ele vai abrir a tampinha. Desencaixou do outro lado e você acessa o filtro de cabine, que é isso aqui. Está dando para dar uma olhadinha? Está vendo que está cheio de poeira aqui? Essa parte escura, às vezes você confunde com sujeira, mas não é. É o carvão ativado que vem dentro do papel. Então ele é um pouco escuro mesmo. Tem uns que não tem o carvão ativado, mas esse aqui tem o carvão ativado. Aí você pode fazer uma limpeza, bater ele no chão, para pelo menos tirar o excesso. E o ideal, se ele estiver muito sujo, troca o filtro. Você pode fazer isso em qualquer casa de filtro, de troca de óleo. E também comprar e vir aqui e colocar, seguindo essas instruções que eu dei. E aí você, para guardar de novo, você vai lá, encaixa na gavetinha. Encaixa aqui do lado de cá. Travou. Certo? Vem aqui. Só empurrar os dois lados. Pronto. Está feito o serviço. Agora a recomendação, sem dúvida nenhuma, é o que? Efetuar aí uma higienização, depois que você troca o filtro, do sistema de ar-condicionado. Eu recomendo a higienização com ozônio. Por quê? Porque é o método mais eficiente, inclusive, contra o coronavírus. Legal? Tem o link aí embaixo desse vídeo. Nós estamos falando em outro vídeo sobre a higienização com ozônio. Legal? Esse é o rio da Ecreta. É assim que você verifica o estado do filtro de cabine ou filtro de ar-condicionado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto